e sejam bem-vindos se inscrevam no canal ative o sininho de notificações deixe o seu like deixe seu comentário e compartilhe o vídeo nós estaremos falando sobre o talibã nós temos visto que nos últimos dias muitas pessoas têm comentado e falado sobre esse grupo terrorista então nós estaremos aí fazendo um breve comentário talibã o talibã em afegão significa estudantes é um movimento fundamentalista e nacionalista do estado islâmico teve início no paquistão e depois no afeganistão desde 1994 que eles estão atuando no afeganistão mas começaram seu governo no estado afegão em 1996 e foi até 2001 o talibã é considerado oficialmente uma organização terrorista mullah mohammed omar foi fundador e o primeiro líder do grupo extremista talibã ele esteve envolvido na guerra contra a invasão dos soviéticos soviéticos ao afeganistão durante o governo do talibã no afeganistão o mar era considerado o chefe de estado o mar permaneceu como líder do grupo mesmo após a queda do seu governo e em 2013 ele morreu por problemas de saúde assim divulgou o talibã a organização do grupo consiste em um líder três delegados um conselho de 26 membros e comissões que atuam em diversas áreas exemplo área militar área econômica e área religiosa na época quando eles dominaram o afeganistão eles implantaram regras que seriam baseadas na leitura que o talibã fazia do al corão livro sagrado dos muçulmanos de acordo com estas regras as mulheres só poderiam sair de suas casas acompanhadas de um homem deveriam usar a burka e não deveriam trabalhar nem estudar uma observação na guerra do afeganistão contra os soviéticos os estados unidos ajudaram os afegãos o governo americano é acusado de ter criado bases para o surgimento do grupo terrorista talibã claro que o governo americano tinha interesses nessa época para que os soviéticos não dominasse o afeganistão o talibã se tornou um governo hostil e terrível atacando aqueles que outrora ajudaram os estados unidos da américa além de se aproximarem de outras organizações terroristas ante os estados unidos o que culminou no 11 de setembro de 2001 nós sabemos a fatalidade que ocorreu nos estados unidos no dia 11 de setembro de 2001 com aqueles ataques terroristas e a queda das duas torres gêmeas e outros ataques que aconteceram ali nos estados unidos o talibã foi tirado do poder pelos americanos que invadiu o afeganistão em 2001 com a acusação de que o talibã estava escondendo o terrorista osama bin laden os estados unidos tentou criar um estado afegão por quase 20 anos eles ficaram no país mas infelizmente falharam é alguns recursos do talibã a nível financeiro o grupo recebe muito dinheiro com a exportação de ópio e heroína drogas outras fontes de renda vem da mineração impostos e doações hoje já supõe-se que alguns países transferiram e transferem várias quantias em dinheiro direto para o talibã para financiar este grupo terrorista o grupo no início era popular e aclamado pela população por combater sádicos senhores da guerra e proibir práticas tribais difundidas no interior do afeganistão a ideologia do grupo se baseia no salafismo uma forma radical do islamismo outras regras o talibã implantou no afeganistão exemplo assassinos e adúlteros eram executados em público pessoas que praticavam furto eram punidas com a amputação no dia 15 de agosto de 2001 o talibã retorna ao poder ocupando a capital cabu o caos foi implantado milhares de afegãos invade o aeroporto internacional de cabu na esperança de fugir do país pessoas tentando se agarrar a uma aeronave das forças armadas americanas muitos viam ali a única chance de se salvar nesta operação suicida pessoas caíram do avião perdendo suas vidas no desespero de fugir de um regime que tem um passado terrível estimam que cerca de 400 mil pessoas estejam tentando fugir do afeganistão agora algo que ficou bem estranho e meio complexo é a saída dos estados unidos do afeganistão depois de quase 20 anos de domínio e uma tentativa de formar um estado afegão eles saem sendo que este país tem como base o terrorismo melhor dizendo o grupo do talibã será que mais uma vez os estados unidos da américa está facilitando para este grupo qual seria o motivo e o porquê deixa aí o seu comentário vamos continuar agora o interessante é que foi revelado em 2010 por oficiais militares e geólogos americanos que o afeganistão está sobre depósitos minerais de quase um trilhão de dólares minerais como ferro cobre e o ouro e também é um dos maiores depósitos de lítio do mundo o lítio é um componente para as baterias de hoje em dia sem falar do ferro cobre e do ouro vendo por outro lado esse país é um país rico e porque que ele tem passado por toda essa situação que nós temos visto aí na mídia e o porquê desse caos implantado se é um país que tem condições o porquê de tudo isso deixa esse o comentário nós vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo o